Boa tarde a todos vocês, Lulu pela mesa, jogando Eu e Deus. Boa tarde a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Boa tarde 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 a todos vocês. que bom, oi pai todos correm, papito oi pai oi pai Tomei? Vá! Vá! Quase lá! Quase lá! Oi? Só alegria, só alegria. Calma, né, calma. Deve comer. Com essa eu tenho essa. Não só vai querer, não. Eu também não sou desse mundo. Também não sou. Uau! Não. Boa! 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 Ah, Valer Filmou? Filmou? Tá filmado Aqui é assim, filho Aqui é assim Filma, não tem essa de corte não Vai tudo na base E foi uma honra brincar com o seu Que assim seja Tentativos e erros, perdas e ganhos Então Que bom Só alegria, só alegria Uhul Eu acho que você não conheceu o Rui Chapéu Conheci ele Rui Chapéu? Vamos ver se o telefone vai dar certo É verdade É, vai no meio Quase lá Quase lá Vou te ensinar sempre, senhor Pular uma bola Tá? Sem regrar uma roda Ah, troca Tudo é seu tempo Tudo é seu tempo, parceiro Não Não é não? O fregado pular uma bola Sem relar na roda Impressar Olha, repicou É, repicou Por isso que a vida é uma escola E eu tô sempre aprendendo Tô sempre aprendendo Olha aí, uma pequena caída Família Seus olhos e sua câmera, tá? Vem comigo Beleza, família Tentativas e erros Eu sempre jogo Brinco Matei o aso, galera Em jogada normal Eu já tinha pedido o jogo Mas como não tô jogando Eu e Deus Deus não se importa, não Tamo junto Vamos tentar essa tabela, família Vocês estão comigo? Bora lá Quase Vamos tentar uma outra? Chegou Chegou Vamos tentar uma outra? Bora lá Vai jogar na tabela? É, sai tesão Vamos jogar de outro jeito aqui E outro jeito aqui Errou de novo Eu não vou conversar A conhecer você, moleque Só alegria Tem coisa que só faz, bom Só alegria Valeu, família Foi uma honra E um prazer Tchau Tchau